Uma questão que a gente sempre recebe é qual é a diferença entre marketing para pequenas e médias empresas e para grandes empresas. Acho que a grande questão para pequena e média empresa, a primeira de todas, sem dúvida nenhuma, é a falta de recursos. A pequena empresa, naturalmente, tem recursos mais escassos, recursos financeiros e até mesmo recursos humanos em relação a uma grande corporação. E a outra grande diferença é que, exatamente por falta desses recursos, é não ter a capacidade interna de gerar as ações, um planejamento de marketing, como tem de ser feito dentro dessa nova realidade de mercado, com as novas tecnologias, com as entradas do marketing digital e assim por diante. Porque muitas empresas são criadas pelo poder empreendedor de quem criou aquele negócio. O profissional é um médico, é um engenheiro, é um técnico, enfim. Ele cria um negócio, ele não conhece de marketing, ele não sabe quais são os ferramentos de marketing e ele precisa fazer, para a empresa crescer, ele precisa fazer as atividades de marketing acontecerem. Aí é que entra a grande necessidade de ter uma ajuda, de ter um apoio para que as coisas de marketing aconteçam da forma como tem que ser. Um bom plano, uma boa estrutura. E aí a questão mais relevante é marketing para pequenas e médias empresas, é fazer mais com muito menos. E aí você precisa ter um bom parceiro que entenda isso e ajude o seu negócio a se estruturar se você tem essa deficiência interna, para que aquele investimento que você tem disponível retorne da melhor forma para o seu negócio e você consiga aí sim obter os resultados que você busca. Bom, é isso. Se você quer saber mais, quer se aprofundar um pouco mais nessas questões, manda uma mensagem para a gente, vou ter o maior prazer em responder. Até mais!